Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Hoje é Natal de Santa Inês, Virgínia a Cristo dedicada, Que hoje o céu entrega ao Espírito, no próprio sangue consagrada. Amadora já no ar, no artírio, mas não ainda os responsais. Vai ao suplício tão alegre, qual moiva as festas dociais. Vivendo aos deuses incensar, disseminando visitação. Virgens a Cristo consagradas, lampadas tais não cortarão. Porque tal chama apaga a luz, tal fogo a fé extinguirá. Ferindo o sangue derramado, o seu Brasil apagará. Ela ferida e quanta glória do Rei divino recebeu. Com suas vestes se envolvendo, cai sobre a terra e voa ao céu. Jesus, nascido de uma virgem, louvor a voz ao sumo bem. Com o Pai Santo e o Espírito, hoje no século dos amém. Nem ameaças nem carícias Conseguiram abalar esta virgem do Senhor Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração Inclinou para mim seu ouvido No dia em que eu o invoquei Prendiam-me as cordas da morte Apertavam-me os laços do abismo Invadiam-me a angústia e tristeza Eu também invoquei o Senhor Salva, ó Senhor, minha vida O Senhor é justiça e bondade Nosso Deus é amor, compaixão É o Senhor quem defende os humildes Eu estava oprimido e salvou-me Oh, minha alma, retorna a Tua paz O Senhor é quem cuida de Ti Libertou minha vida da morte Enxugou de meus olhos o pranto E livrou os meus pés do tropeço Andarei na presença de Deus Junto a Ele na terra dos vivos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nem ameaças, nem carícias Conseguiram abalar esta Virgem do Senhor Sou fiel somente a Ele Sou fiel somente a Ele Ele entregou a minha vida Guardei a minha fé mesmo dizendo É demais o sofrimento em minha vida Confiei quando dizia na aflição Todo homem é mentiroso, todo homem Que poderei atribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Ele leva o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença de Seu povo reunido É sentida por demais pelo Senhor A morte de seus santos, seus amigos Eis que sou o vosso servo, ó Senhor Vosso servo que nasceu de vossa serva Mas me quebraste os grilhões da escravidão Por isso oferto um sacrifício de louvor Invocando o nome santo do Senhor Vou cumprir minhas promessas ao Senhor Na presença do Senhor Na presença de seu povo reunido Nos átrios da casa do Senhor Em teu meio a cidade de Sião Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Sou fiel somente a Ele Ele entregou a minha vida Bendito sede, ó Pai de Jesus Cristo Meu Senhor Quero, filho, concedestes a vitória Vossa serva De criação É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vósso digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imolado Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizeste de nós para Deus Sacerdotes e povo de reis Iremos reinar sobre a terra O Cordeiro imolado é digno De receber honra, glória e poder Sabedoria, louvor, divindade Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Bendito sede, ó Pai de Jesus Cristo, meu Senhor Que no Filho concedestes a vitória a vossa serva Alembrae-vos por participar dos sofrimentos de Cristo Para que possais também exultar de alegria Na revelação da sua glória Se sofreis injúrias por causa do nome de Cristo Sois felizes, pois o Espírito da glória O Espírito de Deus repousa sobre vós O Senhor a escolheu entre todas preferida O Senhor a fez morar em sua santa habitação Entre todas preferida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor a escolheu entre todas preferida De mãos erguidas ao Senhor Suplicava Santa Inês Ajuda em mim, ó Pai Santo Agora estou perto de vós Meu Senhor, a quem amei A quem busquei com tanto amor A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O Poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém De mãos erguidas ao Senhor Suplicava Santa Inês Ajuda em mim, ó Pai Santo Agora estou perto de vós Meu Senhor, a quem amei A quem busquei com tanto a dor Nesta hora em que o Rei dos Mártires Ofereceu sua vida na última ceia E a entregou na cruz Demos-lhe graças, dizendo Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Nós vos agradecemos, ó Salvador Fonte e exemplo de todo o martírio Porque nos amastes até o fim Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque vieste chamar os pecadores Arrependidos para o prêmio da vida eterna Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque destes a vossa igreja Como sacrifício para a remissão dos pecados O sangue da nova e eterna aliança Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque a vossa graça nos mantém até hoje Perseverantes na fé Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor Porque associastes a vossa morte neste dia Muitos de nossos irmãos e irmãs Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Muitos de nossos irmãos e irmãs O Senhor nos comunicou o seu Espírito 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 Deus eterno e todo-poderoso Que escolhês as criaturas mais frágeis Para confundir os poderosos Dá-nos ao celebrar o martírio de santemes A graça de imitar sua constância Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo O Senhor nos comunicou o seu Espírito O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Para acelerar o seu Espírito O Senhor nos comunicou o Espírito O Senhor nos comunicou o Espírito Comércio-os